Primeiramente, antes de ser governo, eu sou setor produtivo, venho do setor produtivo. E eu comentava ontem com o Altemir Gregolim que nós estamos muito felizes com um evento dessa magnitude, dessa qualidade, num lugar bacana como esse. Então, em toda a minha história, enquanto produtor rural, enquanto empresário, nunca havia, dentro do Brasil, visto um evento dessa magnitude. Então, toda a equipe de organização realmente está de parabéns, porque aqui vocês estão juntando, além de um grande número de empresas e pessoas, entidades cooperativas, governo, entidades internacionais como a FAO. Então, é de suma importância que uma pasta como a Secretaria de Agricultura e Pesca, o Ministério da Agricultura, esteja aqui de frente com produtores, tanto da pesca extrativa, pesca industrial, pesca artesanal, como também da aquicultura, que é um expoente no Brasil. Então, parabéns aos organizadores, parabéns à Pante, ao Gregolim, pelo brilhante evento e nós estamos aqui participando com muito orgulho e com muita alegria. Então, nossa apresentação, ela fala justamente, problemas nós temos dezenas de centenas, né? A pesca no Brasil, talvez pelas outras cadeias serem muito desenvolvidas, o Brasil sempre esteve de costas para suas águas, né? De costas mesmo, né? E o que nós fizemos foi eleger dez metas, principais metas, para organizar o setor, iniciando por marcos regulatórios. Nossas legislações são muito antigas, nós estamos hoje preteridos de exportar para mercados importantes como a Europa, nós precisamos de rastreadibilidade, nós precisamos da segurança jurídica para o produtor. Então, nessa linha, nós temos trabalhado com dez principais metas. Obviamente, querer exceder essas dez metas e fazer muito mais pelos setores, porque existem problemas pontuais que dá para nós resolvermos. Mas estamos focados nesses quatro anos de governabilidade, nessas dez metas que vão facilitar muito a vida de todo produtor, de todo pescador artesanal, profissional, indústrias, comércio, logística. Legenda Adriana Zanotto